Fala galera, Dante aqui, sejam bem-vindos, hoje estamos aqui trazendo um vídeo especial para vocês de Red Dead Redemption 2, 5 dicas para vocês que estão começando o jogo ou para você que já começou o jogo mas ainda não terminou. Vamos lá, primeiramente, Red Dead, cuide sempre do seu cavalo e do seu personagem tanto a questão de alimentação do cavalo e do seu personagem é importante para a locomoção a questão de roupas para o seu personagem, ele tem alteração em questão de temperaturas roupas mais leves, mais pesadas para cada clima que ele vai ter até pelo fato que você perde vida se você estiver sofrendo de calor ou de frio e isso no meio de um tiroteio no Red Dead vai fazer toda a diferença O seu cavalo, o seu cavalo é o seu único meio de transporte, então sempre cuide dele nunca esforce demais o seu cavalo para você se locomover entre uma região e outra se você for se locomover de uma região com uma distância muito grande faça uso da câmera de cinema, você consegue pelo menos controlar o quanto você está usando a velocidade do cavalo dosar um pouco e você deixa o cavalo guiar também o caminho ali em questão de localização para você seguir o seu caminho e você consegue, né, deixar assim, você prestar mais atenção no quanto você está gastando com a estamina do seu cavalo embora aqui na câmera de cinema, vale lembrar que você não vai ter acesso a ver a barrinha de estamina do cavalo então você tem que já ter a ciência de quanto que tem conforme que cada cavalo gasta a estamina cada cavalo tem uma quantidade e um gasto de estamina diferente então também preste atenção qual é o seu tipo de cavalo para você poder sempre fazer de forma mais correta e mais segura para você ter uma boa companhia com o jogo inteiro 2. Segunda dica o acampamento sempre diminixe o seu acampamento compre as melhorias do acampamento principalmente os equipamentos de trabalho em couro isso vai liberar algumas melhorias para o Arthur as bolsas do Arthur você vai conseguir fazer as melhorias através desse equipamento e obviamente que você necessita da ferramenta e necessita também das caças com couro para você fazer essas melhorias mas se você não tiver comprado as melhorias você não vai conseguir comprar elas dentro do acampamento a questão também de você melhorar o acampamento é sempre útil para você ter itens à sua disposição aonde você consegue alguns itens de comida, de munição sem você ter que ficar comprando em lojas fazendo com que você também preste atenção aonde você gaste o seu dinheiro porque o Red Dead não é um jogo que vai fornecer muito dinheiro durante a campanha então você vai precisar de um bom meio de você estruturar a sua economia para você poder ter bons itens para ajudar também na sua campanha total vamos lá, terceiro, questão de caça a caça no Red Dead tem um foco muito interessante ela não é uma caça tão complexa uma vez que você realmente preste atenção como fazer e também siga essa dica aqui também referente a caças você tem a questão de identificar o animal para você poder saber se ele é de uma, duas ou três estrelas lembrando que três estrelas é o perfeito é o que eles vão pedir para você fazer alguns itens é o de três estrelas para melhoria de bolsa é tudo perfeito então gaste um tempo identificando caçando os animais para você fazer algumas melhorias principalmente nas bolsas do Arthur uma vez que você identifica o animal e você analisa ele você libera uma página dentro do menu do jogo onde você consegue ver as informações do animal aonde ele se encontra e como você mata ele da melhor forma ele tem todas as armas possíveis se o animal tiver mais do que uma tipo de arma para você matá-lo você vai ter lá as informações de quais são as armas para você fazer um abate o mais limpo possível e lembrando também que a caça você vai trazer a questão de alimento você vai dropar carnes para você poder preparar tanto na cadeira do acampamento como em um acampamento que você monta por conta através do menu de interação do jogo e você pode preparar essas carnes para você ter de alimento outra vantagem também além de você evitar a compra de alimentos enlatados onde você vai estar gastando o seu dinheiro para comprar alimentos e nem todos os alimentos melhoram da mesma forma a questão de vida e estamina as carnes são as melhores maneiras e principalmente com ervas você pode preparar as carnes tanto ela como forma comum só a carne assada como também você pode coletar ervas no jogo que estão pelo mapa e fazer um preparo de carne com alguns tipos de ervas onde vai ter melhorias ou para a saúde ou para fôlego e assim por diante então lembre-se muito bem de você gastar um tempo caçando alguns animais aprendendo a caçar alguns animais principalmente os menores os animais que são bem pequenos eles vão necessitar de algumas armas específicas e você vai precisar bastante de alguns animais pequenos para completar algumas tarefas no jogo a quarta dica que eu passo para vocês é a questão de exploração nunca deixe de explorar o mapa para você conhecer melhor a questão da localidade que você vai estar para algumas missões você poder saber para onde você interagir de uma forma mais fácil para completar aquela missão também a questão de você localizar itens para venda você consegue localizar barras de ouro consegue localizar itens que são um pouco mais caros na questão de venda e você consegue fazer um dinheiro explorando o mapa e lembrando também que é muito bom explorar o mapa de Red Dead e localizar diversos esteregues que eles deixaram em volta de todo o mapa e coisas bizarras também dentro do mapa que você vai explorando e localizando várias coisas então explore sempre ao máximo o mapa procure animais, ervas localize esteregues e tudo mais para você também ter um bom momento de diversão fora as missões e também poder ajudar a economia do seu dinheiro dentro do jogo que você possa adquirir melhores itens para a sua campanha a quinta dica que eu passo para vocês a última dica é a questão das suas armas cuide muito bem das suas armas tenha o mesmo carinho que você tem pelo seu cavalo pelo seu personagem para com as suas armas as armas com exceção do arco e flecha todas elas tem uma barra de desgaste quanto for mais você usa essa arma a barra vai descendo cada vez mais e afetando o desempenho da mesma se você sempre cuidar da sua arma sempre fique de olho quando tem a primeira barrinha já tiver praticamente completa que baixou já pega, limpa a arma e para você limpar a arma você tem as opções de você manter óleos de arma no seu inventário cada óleo você limpa uma arma e você também pode ir em uma loja de armas e fazer a manutenção de todas as suas armas obviamente que você vai pagar uma taxa mínima para cada arma que você for fazer a limpeza mas às vezes você precisa limpar mais armas do que você já está carregando quando você está fora do seu cavalo você precisa dar uma manutenção de mais de 3 a 5 armas acima disso o melhor é você realmente ir até uma loja de armas e fazer realmente o cuidado da arma lá e também não só os cuidados mas também as melhorias muitas vezes você vai achar que comprar uma nova arma vai te dar muito mais vantagem porque aquela arma nova ela tem mais poder de fogo mais alcance não faça a compra de uma nova arma ela é muito mais cara do que você fazer a melhoria de uma arma que você já tem se você tiver um rifle uma arma de repetição uma 12 e um revólver ou pistolas cara mantenha um de cada para você poder dar uma variada conforme você for fazendo as missões e vendo qual arma vai melhorando com a sua jogabilidade porém não compre novos modelos de armas sem antes verificar as melhorias as melhorias podem sair muito mais em conta e às vezes deixar a sua arma num alcance muito mais próximo do que aquela arma nova que você estava pensando em comprar então sempre dá uma olhada na melhoria foca em questão de você melhorar a arma primeiro se possível em vez de comprar uma nova arma para que você também equilibre a sua questão financeira dentro do jogo porque às vezes você vai precisar do dinheiro tanto para comprar um pouco de alimento porque você não quer caçar ou você vai preferir investir nas armas então você vai focar em caça então você vai ter que ficar comprando mais munição então sempre você vai dar aquela equilibrada onde você vai estar gastando mais e onde você vai estar utilizando outras formas de você procurar aquele meio de um alimento de outras coisas também essas são as 5 dicas essenciais para você começar bem o jogo antes de começar você sempre se atentar a essas coisas se você que também já está jogando o jogo e ainda não atenta a essas dicas que eu passei a vocês cara, preste atenção dá uma reduzida vai jogar um pouco para ver como você está jogando e coloque algumas dicas aí que você achar útil em prática na sua jogatina e um bônus aí para quem for começar o jogo quem está começando agora o jogo não conhece o Red Dead assim como eu joguei o Red Dead 2 sem ter jogado o 1 tem muitas pessoas que vão para a série Red Dead com aquele pensamento de é o GTA de velho oeste cara, não faça isso o GTA é um jogo o Red Dead é outro é a mesma empresa mas são dois jogos diferentes então se você tem um pensamento desse não jogue o Red Dead sem tirar esse pensamento da sua cabeça não se esqueça disso Red Dead Redemption é um jogo totalmente diferente ele tem uma caminhada totalmente diferente de GTA então não faça isso pode estragar a sua jogatina para você que está começando para quem já conhece o Red Dead 1 vai jogar o 2 seja bem-vindo é um bom jogo faça um bom proveito da sua jogatina falou e até a próxima é um jogo